E como nós gostamos de cumprir com as nossas promessas, este intervalo foi curtíssimo e vamos terminar de ouvir esta explicação do Miguel. Do xisto, não é? Exatamente, relativamente a esta. Pois é, é isso. A existência do xisto. É muito importante o xisto porque quando chove no Douro, o xisto, por ter essa orientação vertical, permite que a água entre pela rocha. Isso é muito importante para os tais três meses de inferno em que nós não temos, passam semanas e semanas sem água e com temperaturas de 43 graus, há sombra, não é ao sol, há sombra, os caminhos de ferro, a linha do Douro foi construída há umas fotografias muito muito giras dos trabalhadores, no século XIX a construir o caminho de ferro, e eles comiam sardinhas que fritavam nos carris, com calor, no verão. Fritavam as sabinhas na brasa, a brasa era o próprio carril. Eu podia estrelar o ovo também? Estrelar o ovo? A gente faz no Douro, muitas vezes estamos lá com visitas, clientes, jornalistas e tal, num destes tais dias de muito calor, qual é a temperatura e tal, vamos ver, eu vou buscar um ovo ou um bife e na pedra frita. Os cães nem andam na pedra, no Xisto, porque é tão quente que queima. E o vinho Xisto também é da Quinta do Crasto? É da Quinta do Crasto, é dessa tal parceria com a França. É muito bom. Portanto, a água entra muito através do Xisto e depois tem outra coisa que também acontece que é muito importante, é que as próprias raízes da videira fazem a mesma coisa. Nas vinhas velhas as raízes podem ir até 15, 20 metros de profundidade e não é que a gente sinta alguma coisa do Xisto, mas o que o Xisto faz é que quanto mais fundas as raízes forem, mais nós conseguimos extrair mineralidade no vinho, que é uma coisa muito importante. Mineralidade é um componente muito importante no vinho. Essa questão regional só o Douro tem, desculpa? Sim, mas o Douro nisso é único. Me deram uma lavagem cerebral também. É fascinante. É único. Nós temos outra coisa no Douro que é o único no mundo, que é como é feito este vinho. Nós temos um outro vinho que é o nosso Top de Gama, que é o Vinha Maria Teresa. É um vinho muito conhecido, mas muito limitado, muito difícil de encontrar. Que é uma vinha com 110 anos. É uma vinha velha. E uma vinha velha no Douro nós temos castas misturadas. Isto às vezes faz muita confusão às pessoas. Dizem assim, mas como é que têm castas misturadas e depois como é que fazem? Apanham tudo ao mesmo tempo? Como é que isso funciona? E é exatamente isso. Eu digo, isto é salada de frutas, autêntico. Depois é pisado a pé, depois é fermentado, depois vai para a madeira e tal e tal. E nós estamos a fazer um trabalho fantástico nesta vinha. Estamos a identificar o DNA dessa vinha, casta por casta, para saber exatamente o que lá está ou o que foi plantado. O que foi plantado. Porque uma videira não dura para sempre. E quando morre, geralmente nós replantamos com, sei lá, Toriga Nacional. E nós temos ali, nós até agora já temos 45 castas identificadas e nomes fantásticos. Os nomes são absolutamente extraordinários. Desde Esganacão, Caca de Mosca, Dedo de Dama, Tinto Desconhecido, Tinto Desconhecido, Tintoretto dos Frades e tudo castas nativas do Douro. Miguel, não resisto a perguntar como correu esta última iniciativa aqui na cidade de Porto, Portugal, que sei que tiveram presentes. Tivemos presentes. Eu não estive, estive fora. Estava no Brasil, por acaso, nesse fim de semana. Mas acho que foi... Nós estivemos lá constantes e acho que correu muito bem, porque acho que é uma sinergia ótima. Moda, uma coisa a puxar a outra. Eu acho que o vinho entra muito bem, casa muito bem aí. Está na moda, realmente um copo de vinho. Uma boa capacidade de apreciar aquilo que de melhor temos. Esta é também uma das particularidades que podemos ensinar a alguns alunos e deixar aqui algumas dicas, Agatha. Este projeto acaba por ser um bocadinho um seguimento daquilo que eu fazia na escola de manequins. É pegar nas pessoas e tentar extrair o que elas têm de melhor a nível de aparência física. E muitas vezes isso também vem um bocadinho da autoestima, da autoconfiança, daquilo que favorece. Às vezes as pessoas têm um bocadinho uma ideia errada da sua aparência. consideram-se com imensos defeitos que, na prática, nem sequer são visíveis. Mas não, às vezes tem eu dobro. Exatamente. É um problema ao contrário. Mas enquanto a nossa Agatha vai falando sobre o assunto, vamos dar uma vista de olhos a este site. É um problema da autoestima. www.agnasmakeover.com e assim poderemos seguir aquilo que a Agatha nos vai dizendo e dizer aos nossos telespectadores que também podem pesquisar e, se calhar, ali encontrar alguns pontos de colisão com algumas dúvidas que também tenham. É. É verdade. O site mostra um bocadinho o trabalho que eu vou fazendo com os meus clientes, os chamados makeovers, que são dias que eu passo com uma pessoa. É um dia inteiro e quase que existe uma pequena transformação. Mudança de cabelo, corte de cabelo, muitas vezes ajustar o cabelo mais ao visual, ao tipo de rosto, à personalidade da pessoa, dar-lhe às vezes um brilho e uma tonalidade para dar um refrescar à sua imagem. Depois temos uma sessão de consultoria de imagem onde existe uma conversa em que eu tento perceber quais são as necessidades da pessoa no seu dia-a-dia, a nível profissional, a nível pessoal, quais são as dificuldades que encontra na coordenação das suas peças de roupa, como é que está o guarda-roupa, se está com a falta de peças, se está com mais ou menos poder de compra para investir, como é que vamos... É, é o novo projeto da Patrícia Dora e da Carlota. Exato. Não podemos passar ao lado e aproveitar a ver-me para fazer esta referência. Exatamente. Eu vou pondo as novidades. Porque são pessoas muito queridas aqui para nós. Patrícia Dora, que vocês conhecem muito bem como uma belíssima pintora portuense, e a nossa querida Carlota Salvação Barreto, que tem agora um espaço que se chama Espaço 7 e lá poderão encontrar estas maravilhosas pulseiras, colares e estas dinâmicas todas. Eu vou pondo essas novidades para além do trabalho que vou fazendo e, semanalmente, através do site e do Facebook, tenho sempre uma oferta para os meus seguidores. Ou um colar, ou uma tixante... Há dois minutos foi uma máquina de café. Foi uma máquina de café express de Gabriel. Pois é. Então o que é que fizemos foi uma coisa... Foi a Zara. A Zara. A Zara. A Zara. Que por sinal, teve imensa piada. Foi a primeira pessoa que fez... Acabava de fazer o post, 5 minutos depois já tinha a participação da Zara. E então qual era o desafio? Era... As máquinas tinham uma tonalidade fashion, eram tudo em tons pastel, embora houvesse branca e negra. Talvez mais para o gosto masculino, porque era azul pastel, cor rosa bebê, verde água. E então qual era o desafio? Era escolher a cor preferida da máquina e, em simultâneo, escolher um acessório ou uma peça de roupa que ligasse com a cor da máquina preferida. Pronto, e houve combinações muito giras e eu acabei até por fazer um pequeno vídeo com as melhores participações. E as pessoas brincaram um bocadinho e fizeram ligações com imensa imaginação, imensa criatividade e que mostrava também a personalidade do gosto pela moda, pelo tipo de coisas que lhes são agradáveis. Pronto, e todas as semanas temos sempre uma parceria com alguma marca em que brindamos os nossos seguidores. Eu vou pondo dicas de maquilhagem, vou pondo dicas de como coordenar a roupa, de peças base para homem e senhora, porque para além da página do Facebook também temos um grupo fechado só por convite, em que todos contribuem com sugestões, com os seus gostos, com coisas que descobrem. É uma interação muito gira. Uma partilha. É uma partilha muito gira. E então, pronto, vou pondo peças básicas, muitas vezes os homens precisam mais desse conselho e para as mulheres um bocadinho mais as tendências de última moda. Fashion must have. Os homens estão em grande velocidade. Agnes Makeover. Agnes Makeover. Agnes Makeover. Sabes de onde vem o Agnes? O site. Não. É um bocadinho semelhante com a Agatha. Eu na altura não quis dar o meu nome. E eu sou louca por desenhos animados, tipo da Pixar e da Walt Disney. E então, na altura, havia o filme O Gru, Mal Disposto. E a Agnes era aquele serzinho pequenino que tinha imensa piada. E eu adorei a personagem e disse Agnes. Agnes Agatha, nome curto, internacional. Pronto. Ficou a Agnes Makeover. Os homens estão cada vez mais cuidadosos com a sua própria imagem e mais curiosos para saber realmente o que lhes fica mais. Isso é maravilhoso. Eu acho que o homem evoluiu. A mulher evoluiu mais porque a mulher era um ser completamente... Quadrado. Nesse aspecto. Ela quase que entrava pela porta dos fundos, não podia votar. A mulher era uma coisa... Deus me livre. Hoje em dia, a mulher... A mulher estava reprimida. É encastrada, certo. Foi muito mais do que o homem. Mais radical. Mas o homem também, por sua vez, também agora tenta... Acompanhar. Acompanhar a velocidade que a mulher evoluiu. Também tentam... Sabe o que é que eu acho, Márcia? Eles tentam acompanhar não tanto nas tendências da moda, tirando duas ou três personagens dos Estados Unidos... A nível de... É como se expressa, não é? Sim. Mas a nível de cuidado. Com a pele, com o cabelo... Isso. Com o estado de roupa. Eles depilam-se. É. E tratam bem... Com certeza. E a ideia do gay está completamente... Quem é gay é gay. Ponto. Quem não é, não é. Ponto. Ser metrosexual é diferente. Eu costumo dizer que os homens estão cada vez mais... Metro é que estaram sexuais. Mas eu acho que o metro é exagero. É um exagero. Porque já é que estaram sexual. Porque é suposto... Não. É suposto os homens cuidarem de si. É. É suposto não ajudarmos um beijo. Qualquer ser humano. Qualquer ser humano. Mas não é suposto, Ágata. O que às vezes acontece é que, de repente, o homem tem mais cuidados do que a mulher. Isso também não se aguenta. Isso também não se aguenta. Eu ainda não tive nenhum assim, graças a Deus. E tem mais cremes que o teu próprio inensensivo não dá. Não dá. Eu ainda estou na fase de ensiná-los a que precisam ter um creme pelo menos de rosto. Exatamente. Pronto. Essas pequenas coisas que se vão ensinando. Antes ensinavam-se os manequins para eles poderem depois trabalhar com profissionais. Isso deixou de fazer sentido já há muitos anos. Hoje em dia, os manequins são descobertos através de concursos e há imensas agências. E deixou de haver aquela exigência no profissionalismo, da forma como desfilam, como se apresentam, etc. E, então, as pessoas comuns, vulgares, que não têm nada a ver com profissão, cada vez procuram mais ter esse cuidado. E, muitas vezes, têm uma certa insegurança e têm dúvidas de como fazê-lo. E, pronto, eu estou aqui para ajudá-las e vou dando dicas ao máximo. Muitas vezes mandam-me mensagens a pedir, comprei esta saia. O que é que eu ponho com esta saia para a passagem de ano? E eu pergunto, o que é que vai calçar? Ah, então uso isto ou uso aquilo. E onde é que eu posso arranjar? Onde é que eu encontrarei uma peça assim? E isso é de graça? É gratuito. Exatamente. No Facebook é gratuito. E, ao contrário daquilo que as pessoas pensam, que é uma coisa muito complicada, o Shopper é de grande ajuda e é uma coisa bastante simples. É, e não é obrigatoriamente necessário gastar dinheiro nessa tarde. Claro que as pessoas compram sempre uma ou duas peças, mas, muitas vezes, principalmente quando fazem os make-overs, é o investimento de um dia inteiro. E, depois, tem a parte das mulheres, tem a parte da sessão de maquilhagem personalizada no final, para saberem se maquilhar para qualquer tipo de situação. Portanto, é um investimento de um dia inteiro elevado. E, embora os meus preços não são careiros, do todo, porque o mercado não iria permitir. Mas, pelo menos, experimentam peças, vêem se realmente se sentem confortáveis com elas. Muitas vezes descobrem peças que eram incapazes de experimentar, porque pensavam que não as iam favorecer e gostam. Eu vou fazendo umas fotografias, para elas depois conseguirem ver do lado de cá qual é a imagem com que ficam. Achei imensa graça essa parte, e agora só fazer um interregno. Quando falavas nas fotos, principalmente em sessões empresariais. Ah, sim. Tirar as fotos antes e fazer com que as pessoas percebam, a posteriori, o que é que realmente tem que mudar e o que lhes fica bem ou não. Isso é uma brincadeira que eu faço quando faço consultoria de imagem para empresas. Habitualmente são empresas vocacionadas para a parte comercial. Portanto, têm os seus profissionais na rua e eles são o cartão de visita da empresa. A aparência, a apresentação, diz muito o tipo de empresa que estão a representar. E então, muitas vezes fazemos uns workshops com consultoria de imagem e eu faço essa brincadeira. Quando chego, tiro fotos a toda a gente. Depois faço o workshop, explico, tenho as imagens, direciono as pessoas, faço-lhes sentir que não tenho que perder a personalidade, nem o seu gosto próprio. Estamos a ver aqui algumas imagens. Para poderem estar de acordo com a imagem empresarial e vestir a camisola da empresa. E depois, no fim, mostro as fotos e peço a autoavaliação. E têm imensa piada porque as pessoas olham e imediatamente já estão mais sensíveis. E dizem, pois é, este tipo de calças não me favorece. Está curto demais, está comprido demais. Eu não devia ter posto esta t-shirt por baixo desta camisola. Portanto, num espaço de duas horas, as pessoas são sensibilizadas para pequenos pormenores que são tão simples. Para quem sabe. E para o qual nunca olharam. Agatha, como é que as nossas telespectadoras lá em casa conseguem aceder a ti? Visitando o site, www.agnesmakeover.com Lá tem o contacto. Podem ir ao Facebook e fazer um like. Podem ir ao Facebook e fazer um like. Eu agradeço sempre os likes no Facebook. Mandar uma mensagem através do Facebook e depois eu entro em contacto. Cada caso é um caso. Às vezes visito as pessoas em casa delas para ajudar a organizar o guarda-roupa, utilizando já as peças que elas têm, coordená-las de uma forma mais diversificada. E existem panóplia, infindável, de soluções. Cada caso é um caso. Eu apanho de forma diferente. Uma panóplia de sugestões, não de soluções, mas de sugestões, sai porque a gente tem a nossa Márcia para nos falar sobre esta semana na agenda cultural. E queremos saber então, Márcia, quais são as surpresas que nos traz esta semana? A surpresa é que a Beyoncé jogou o álbum dela no lixo. Oh! O quinto álbum que ela está fazendo não gostou e foi tudo para o lixo. A sério? É uma mulher de medidas radicais? Fiquei a primeira vez que eu sou isso. Foi. Não, ela é uma faixa na internet que é do vídeo Grown Up. Grown Woman. Grown Woman. Grown Woman. Ela... Esse vídeo faz um resumo de todos os vídeos que ela já fez, acho. Porque ela é famosa. Está sempre na hora. É um furacão. É um furacão. É um furacão. Depois disso, ela foi vítima de mais um vazamento por um vídeo de uma propaganda da H&M, do Standing on the Sun. Sim. Na turnê que ela fez, a turnê chama-se Mrs. Carter. E ela estava apresentando o show na Bélgica. O rapazinho foi lá, filmou o Standing on the Sun e pôs na internet. A série. Hoje em dia é um risco... Claro. Todas as pessoas correm sabendo isso. Milhares de pessoas ali, como é que vão conseguir controlar-se? Entretanto, ela contratou lá um produtor que salva álbuns. Ou seja, é um salvador de álbuns. Um salvador de álbuns. Não existe. O que é que faz? Sou salvador de álbuns. Existem salvadores e existem salvadores de álbuns. A capa do disco já está pronta. É a única coisa que já está pronta. Mas não tem música. O álbum sai em junho do próximo ano e já tem a... Essa é a capa do disco dela. Não sabe o que é que vai pôr ainda, mas se chama 4. Isso é um bom teasing a nível de marketing. Vai ficar tudo doido para saber o que é que vem. Eles são tops nessa coisa de marketing, não é? Muito bem. Mais coisas. E depois, o que acontece? Aí ela fez um... Esse aí é o produtor que ela contrata para salvar o álbum dela. O salvador. O salvador. Exatamente. Está prestado um make cover, na minha opinião. Completamente. Completamente. Quer dizer, ele diz que tentou salvar o álbum. O Neyo, que é tipo Jay-Z, não é Jay-Z. É Neyo. Neyo. É o produtor que estava fazendo o álbum dela. O álbum dela. O álbum dela. O álbum dela. O álbum da Beyoncé. O álbum dela. Então... É um cacófago. Exatamente. Entretanto, ela contratou esse senhor loiro que é... Que é agora... Que é o próximo cliente da Agnes. Da Agnes. Exatamente. Está a precisar de ir ao meu mágico dos cabelos para começar. Exatamente. E ele? O que é que vai fazer? Ele vai tentar recuperar algumas coisas. Já fez dois singles para ela. E... Inclusive, ela fez uma apresentação para a ópera. É... Na música... Ah! Ela diz assim... Ela diz para os fãs. Enquanto não sai meu álbum, se contentem com esses dois aí. Comprem esses dois. É isso aí. É gentil. É que nem eu. Que nem eu digo também. Eu também digo... Enquanto eu não fizer o novo álbum, se contentem com esses dois aí. Comprem para o Natal. Exatamente. E estamos muito contentes com estes. Ótima política. E estamos muitíssimo contentes com estes. Aliás, ouvimos alguns desses mesmos temas durante este programa. Foi muito agradável. Porque realmente esta belíssima voz nos acompanha. Sempre. Obrigada, querida. Portanto, aqui fica também uma belíssima sugestão para uma prenda de Natal. A mim não precisa de oferecer, porque eu já tenho dois. Mas... É uma belíssima. Eu ainda não tenho. Pai Natal, se faz favor. Pai Natal. Agora, mas se estiver correndo qualquer coisa má nas músicas, chamem esse produtor, o Diplo. O Diplo. Ele resolve. Ele resolve. Agora, quer dizer, não se sabe porque os fãs ficam todos inquietos. Porque no Rock in Rio perguntam. Então, vai ter o álbum novo e ela... Para. Fiquemos então na expectativa. Na expectativa e a apresentação que ela fez para a ópera, que a ópera chorou e tudo. Porquê? Desse vídeo, olha. Aqui está a ópera a chorar. Que fala justamente das mulheres que tomam conta do mundo. Ela tem um carisma. Quem nós podemos ser. Rune o mundo. Rune o mundo. Rune o mundo. A hora. Nós podemos rune o mundo. Rune o mundo. Rune o mundo. Essa... Agora, para ir ensinar a incrível. É uma coisa. Não é um cenário incrível. Rune o mundo. Muito interessante. Essa... Essa música... Fala... Fala das mulheres. Fala disso que a gente estava falando agora há pouco. Que é... Rune o mundo. Rune o mundo. Quem... Who run o mundo? We are. Women do. E... Aquele vídeo é um espetáculo. Mas, esgotando a situação da Beyoncé, que agora está esclarecida tudo, não é? O Bruno Mars, sabe o Bruno Mars? Uhum. Nós sabemos. Ele é que não sabe, mas... Sim. Ele esteve cá no mês passado. Esteve, sim, senhores. Foi jantar lá cá. Na sala... Foi. Foi. E não convidas. Na Mel. Como é? Na sala Mel. Como é que se chama? Foi um belíssimo espetáculo, sem dúvida nenhuma. Valeu a pena e não admira que os bilhetes tivessem esgotado com tanta devidado. Claro. Para mim, é como se ele fosse um sucessor do Michael Jackson, não é? Ele lembra muito do Michael Jackson. E, sabe o que é que ele faz? Em homenagem. Ele acha que vai fazer uma homenagem a Portugal. E, no final do concerto, faz uma homenagem tocando Bossa Nova. Era uma homenagem a tu, Marcia. A todos os brasileiros que vivem em Portugal. Mas, olha só. Eu acho que homenageando o Brasil, homenageando a Portugal. É uma homenagem a festa. Esse barritmo tem que acabar, não é? Olha, e qual foi a reação? É isso. Tantos brasileiros, tantos portugueses ficaram agradecidos. Então, ele fala, obrigado, em Bossa Nova. É linda. Claro. Temos que admitir que é uma melodia fantástica, a Bossa Nova. É, e depois o jornal diz que ele pega ritmos de Tom Jobim e do Vinícius e faz uma homenagem a Portugal. Muito bom. Está ótimo. Está maravilhoso. Está maravilhoso. Pô, maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Olha agora dizerem que o Douro era em Espanha. Ah, já disseram. Aí, calma que não chegamos ao Brasil. Mas o Douro não vai parar em Espanha. Não, o Douro vem de Espanha. Vai, desculpa. Começa em Espanha. Começa em Espanha. Começa em Espanha. Eu estava com um copo de vinho e tal, no meu stand e tal, para fazer perguntas muito simples, muito básicas. Mas ela entrou. And we're here now with Mr. Miguel Roquet from Portugal, Spain. Portugal, Spain. Indireto. Portugal, Spain. Mas Portugal, Spain? Portugal, Spain. Portugal na Espanha. Portugal da Espanha. Quase que nós passamos a ser uma aldeia espanhola. Não é uma aldeia, é uma província. Era uma província. Um lugar, que ainda é pior, é que abaixo da aldeia está a lugar. Eu não sou um defensor... Patriático. Muito. Eu também. Isso é que eu acho que é pena. Eu acho, por exemplo, a imagem... Estávamos a falar um bocado da imagem de Portugal, que a gente transmite lá fora. Com os vinhos e tudo. Com tudo. E é um bocado sempre aquela coisa do futebol, não é? Futebol, pronto. Ronaldo, o melhor do mundo. Mas o Brasil também assina. Não, mas eu acho que... Eu falo é de uma... Por exemplo, faço uma pesquisa na rua. É uma coisa que a gente às vezes pergunta. Quando a gente fala de um país qualquer, nós temos sempre um estereotipo desse país na nossa cabeça. Quando a gente fala de Austrália, vamos lembrar de quê? De aborígenes, bumerangues, cangurus... No deserto. 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 No deserto muito. E de Portugal, às vezes é o vinho do Porto, se não sei. O fado. No fado. O vinho do Porto é. O vinho do Porto é. As praias do Algarve. Mas deveriam ser, eram os descobrimentos daquilo que nós fizemos. Nós descobrimos o mundo inteiro. Nós somos muito maus em marketing. Nós descobrimos o mundo inteiro. 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 Nós somos bons a descobrir e depois somos maus em marketing. Nós dividimos o mundo em dois com Espanha. vamos ter que nos despedir não vamos continuar esta conversa aqui mas infelizmente vamos ter que nos despedir de si com grande pena nossa porque continuaremos aqui no mínimo mais algumas horas verdade Agatha? Agatha foi um prazer obrigado, o prazer foi meu acabo por abençoar sempre aqui o nosso cenário Miguel, foi um chato que maravilha que boa tarde que boa tarde, bem passada convidem-me para ver mais vezes está convidadíssimo sempre para nos trazer as nossas novidades mas iremos despedir-nos dos nossos espectadores desejar uma excelente semana e fazer realmente aqui a lembrança de que continuar na companhia da MVM é sempre uma excelente opção, até lá